E aí seus capa-verde, beleza? Queria dar um aviso pra vocês antes de largar aí o vídeo do Torneio Norte com a segunda parte e explicar também porque essa parte aí tá sem áudio. Esse vídeo aí foi retirado da live que a gente fez ao vivo pelo Facebook nesse último sábado, dia 16, e então foi botado bastante música de fundo, músicas aleatórias, enfim. E como a minha narração e a da mentora Winx ficou por cima das músicas, quando eu postei esse vídeo ontem, no domingo, dia 17, o YouTube detectou que tinha muito direito autoral e tal, então o YouTube excluiu o áudio com a minha narração e com a narração da mentora Winx do meu vídeo. Então não ia ficar legal. Então eu pensei de fazer o seguinte, na descrição desse vídeo vai ter um link só com o áudio do vídeo, com a narração minha e da mentora Winx, que foi a narração que a gente fez ao vivo no último sábado. Então pra você que quer assistir a segunda parte do torneio aí com áudio, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo, dá play no áudio lá e dá play no vídeo aí quando começar o torneio, que aí você vai conseguir assistir a narração e também ouvir a minha narração, beleza galera? Aquele abraço, deixa o teu like, fui! Aquele abraço, deixa o teu like, fui! Aquele abraço, deixa o teu like, fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto